Obrigado demais, demais A gente vai tocar nosso último som A gente quer agradecer demais A gente tá muito, 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 muito feliz Vai soar clichê tudo que eu falei Vai ter que ter uma lista aqui pra agradecer o tanto de gente Mas, vamos lá Tem um monte de banda massa aí Friesa, eu nunca imaginei que o Friesa um dia eu ia ver pessoalmente e tal E nem um espectro, nem um medivai Jurisdiction Fez deров Tag, eu nunca imaginei um monte de banda E só tentei, porque não assume que o Friesa um dia eu ia ver E Descobre isso! Vem, agora o Zico Beat! Zico Beat! Todo mundo na maior limpeza! Respeitando! É isso aí! Bem grandão! Coisa foda! Uau! Coisa na verdade! Não há vontade de ser feliz! 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 Deras não tem perigo de Kamco Beat! Onde não há des 다�utas! Foi sangra porque You did want whatever you want This is a tradition Charity show This is a tradition Charity show You, 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 You Obrigado.